Tem um assunto que eu já abordei outras duas vezes aqui do canal, mas que é um assunto que mexe muito comigo. As pessoas acham engraçado, gostam de zoar, eu particularmente fico com muita dó, mano. E embora eu já tenha mostrado alguns casos pra vocês aqui no canal, de dezembro pra cá, do final de 2022, pra agora, né, começo de 2023, aconteceram dois casos, um fora do CSGO, um dentro do CSGO, dois casos semelhantes, que as pessoas tão dando risada, tão zoando, criticando. Nossa, mas mexe comigo, mano, mexe comigo. O primeiro caso é de um garoto que sonhou que iria ganhar na Mega Senada Virada, e aí ele pediu pra mãe fazer o jogo, ele pegou o papelzinho, colocou ali os números que sonhou, deu o jogo pra mãe, só que a mãe não fez o jogo. E o que aconteceu? Bem, eu acho que vocês já imaginam. O garoto ganhou, na verdade ele não ganhou, né, mas os números que ele colocou no jogo foram os números sorteados, porém, a mãe dele não foi até a casa lotérica, não fez, né, aposta. Logo, eles deixaram de ganhar mais de 70 milhões de reais. É muita grana, cara. E aí, tem entrevista do garoto junto da mãe. Pô, cara, juro. Tem te rindo, zoando, criticando a mãe. Que óbvio, tem uma culpa, mas... Nossa senhora. Pedro Henrique, de 10 anos, acertou os 6 números da Mega da Virada. Mas a mãe do garoto, infelizmente, não jogou o bilhete. O garoto revela que seus planos eram arrumar seu aparelho celular. Você resolveu preencher os volantes da Mega Sena. A sua intenção, no caso, era de ganhar para poder comprar uma tela nova para o seu celular, é isso? É. A mãe do garoto, Linda Inês, promotora de vendas, revela que não jogou porque achou os números do jogo muito repetitivo. Aí ele marcou vários números repetitivos. Peguei os papéis dele, botei para casa normal, ele ficou a tarde todinha. Eu vou ficar rico, você jogou mesmo, né? Eu disse, joguei, Pedro. Isso foi no sábado? No sábado. Até eu almocei, dormi, quando acordei. Aí já eram as 5 e pouco, aí eu disse, vou já entrar no aplicativo, ver se eu consigo fazer. Aí entrei no aplicativo e já não dava mais tempo. Aí ele pegou e ficou insistindo, você jogou mesmo, né mãe? Aí ele parou, eu disse, joguei, Pedro. Nunca imaginei que uma criança de 10 anos ia ficar milionária, né? Nos jogos que o garoto fez, ele acertou a quadra e o outro jogo ele acertou os 6 números. Infelizmente, a mãe do garoto disse que se sente culpada por não ter dado atenção aos avisos, como o sonho que a mesma teve antes e por não ter acreditado na aposta quente que o garoto de 10 anos fez. Pegou um baque de surpresa, né? Até ele chorou muito, ele não queria mais se alimentar. Chorou muito, muito mesmo. Pô, cara. Mano, eu fico com muita dó, tá ligado? E não é que eu fico com muita dó porque eles deixaram de ganhar 72 milhões. A dó é porque eu penso do quanto eles vão remoer isso pelo resto da vida, tá ligado? Qualquer problema financeiro, qualquer desejo que, enfim, eles não possam realizar, por falta de dinheiro eles vão lembrar disso. A culpa da mãe. Eu não sei, como que você viveria com isso, tá ligado? Pense nisso. E as pessoas, nesse momento, criticando a mãe, que, repito, né? Tem a sua personalidade de culpa, zoando a mãe, criticando, mas não é momento pra isso, galera. Nossa senhora. Dá muita dó, rapaziada. E tem um vídeo de uma câmera de segurança que pegou o momento que eles conferem o jogo, onde eles checam o resultado da Mega Sena virada, pegam o jogo que não apostaram e aí percebem tudo. Mano, ó, aqui conferindo o jogo. Mano, ó, aqui conferindo o jogo. Foda. Isso me pega de um jeito que vocês não têm ideia, mano. E recentemente aconteceu algo parecido no CSGO. Óbvio, não envolvendo uma skin de mais de 70 milhões de reais, até porque essa skin não existe. Mas, envolvendo um item muito caro. Aqui, no caso, foi por falta de conhecimento, né? Sorte e, ao mesmo tempo, a lei guice sobre o mundo das skins. Você vê que ele poderia ter pesquisado um pouco, né? Eu vou explicar o que aconteceu. Essa linda Butterfly Emerald, de float 0.008, Ela foi dropada por um jogador muito, provavelmente, novato. E aí, ele viu ali, ó, Canivete, Borboleta, Doppler, Gama. E aí, ele foi pesquisar sobre o valor dessa skin. E aí, pesquisando sobre o preço da skin, ele provavelmente não reparou que a Butterfly Gama Doppler possui cinco fases diferentes. Fase 1, 2, 3, 4 e a Emerald. Qual a diferença? Bem, além do visual, a Emerald é a única 100% verde. Cada fase tem um preço único. A fase 1 custa cerca de 1.400 dólares. A fase 2, 1.800. A fase 3, 1.450. A fase 4, 2.100 dólares. Ele anunciou a sua Emerald pelo preço, pouco acima aí de uma fase 3. E como vocês podem ver aqui no CSGO Float, ele vendeu essa Butterfly Gama Doppler Emerald por 1.600 dólares, sendo que essa faca, com esse float, pode chegar até 16 mil dólares. Ou seja, ele deixou de ganhar aí mais de 14 mil dólares, cara. Meu pai amado. Ele vendeu no mercado da Steam. Provavelmente ele dropou, ficou muito emocionado, quis vender de maneira rápida e deu no que deu. Vendeu na Steam uma faca de 16 mil dólares por 1.600. Ou ele editou errado, né? Cara, será que ele editou errado? Pensando bem aqui, porque 16 mil, você tira um zero, vira 1.600. Mano, será que ele editou errado? Pior ainda, hein? Pior ainda. Enfim, não danizada, não zoem, tomem cuidado, porque amanhã pode ser você. É...